Agora sim, a Saulo está gravando. Dando sequência, então, aos nossos conteúdos, o nosso programa de revisão durante o ano. Então, hoje, nós vamos avançar um pouco mais no nosso conteúdo e nós vamos falar... Poxa, esse negócio não abriu ainda. E nós vamos... Agora sim. Beleza. E nós vamos falar, então, em progressão aritmética. Vamos agora sair um pouco de logaritmos. Vamos adentrar neste assunto maravilhoso e delicioso que é as progressões, as sequências. Iniciando, então, obviamente, sobre progressão aritmética para, na sequência, irmos para a progressão geométrica. Então, deixa eu compartilhar aqui o nosso quadro aqui para que a gente possa, então, iniciar a nossa aula. Beleza. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Deixa eu só... Aqui. Beleza, então. Bora lá, então. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre progressões aritméticas. Deixa eu colocar aqui. Progressão... Aritmética. Também conhecido vulgarmente como PA. Certo? Então, para que a gente possa estudar progressão aritmética, boa parte das coisas que a gente estuda se baseiam, obviamente, nos conceitos. Então, muita coisa aí vai ter algum alcance através dos conceitos. A gente vai compreender muita resolução do problema, às vezes até mesmo de problemas que, aparentemente, sejam um pouco mais complexos, mas vão fazer sentido quando a gente volta e bebe na fonte do conceito. Então, o conceito aqui é primordial. Então, qual o conceito de progressão aritmética? Bora lá, então. Chamamos... Deixa eu colocar aqui, então, o conceito. Chamamos... de progressão aritmética... a progressão aritmética, PA, a toda sequência numérica, a toda sequência numérica, em que a diferença entre um termo... e o seu antecessor... é que eu estou escrevendo todo o piloto automático, até nem preste atenção no que eu estou escrevendo. Toda sequência numérica tem que é a diferença entre o termo e o seu antecessor, vírgula, a partir do segundo... do segundo, olha só, vírgula, é constante. Ou seja, é sempre o mesmo resultado. Ponto. Há essa diferença. Há essa diferença constante. damos o nome de razão da... Deixa eu colocar a razão R aqui, tá, gente? Fica mais bonitinho. Razão R da... PA. Beleza? Então, por exemplo, de progressão aritmética, né? Um exemplo. Tá? De progressão aritmética. 2, 5, 8, 11, e assim, sucessivamente. Esse é um exemplo de progressão aritmética. Nessa progressão aritmética, né? Para que a gente tenha aqui um exemplo, se nós prestarmos atenção, a diferença entre um termo e o seu antecessor a partir do segundo é constante. Se nós observarmos aqui, 5 menos 2 dá 3, 8 menos 5 dá 3, 11 menos 8 dá 3. Então, nesse caso, nós temos uma progressão aritmética em que a razão é igual a 3, tá? Porque a diferença entre o termo e o seu antecessor é constante, tá? E essa constante, nós damos o nome de razão R da PA. Beleza? Ok. Então, falar a respeito disso, uma progressão aritmética, obviamente, tem o quê? É uma sequência numérica, tem número, né? Temos aí uma sequência. Então, nessa sequência, nós identificamos, através do ordenamento, esses elementos como sendo, aqui, o primeiro elemento da progressão, 2, ao qual chamaremos de A1. temos o 5, que chamaremos de A2, o 8, que chamaremos de A3, o 11, que chamaremos de A4. E assim, sucessivamente, em que AN vai ser chamado de termo geral da progressão, tá? É um termo qualquer da progressão. Então, AN é o termo e esse N aqui, subscrito aqui embaixo, deixa eu circular ele aqui direitinho, tá? Esse N indica a posição olha só, do termo na PA, certo? Então, do termo na progressão. Tá? Então, olha só, esse N indica a posição do termo na progressão. Por isso que esse aqui é o A1, porque é o primeiro termo da progressão, o A2 é o segundo termo da progressão, o A3 é o terceiro termo da progressão. Então, esse valorzinho subscrito, ele apenas é responsável por indicar a posição do termo e nada mais. Beleza? Só isso, tem que ficar bem claro. Ok, então, falado sobre isso, vamos agora classificar as progressões aritméticas, então nós precisamos falar sobre a classificação. Então, classificação de uma PA. Certo? Então, como são classificadas as progressões aritméticas? Bora lá, então. Primeiro, tá? Nós podemos classificá-las, só te colocar aqui, certo? Primeiro, uma PA pode ser classificada como sendo crescente. Tá? Quando é que isso acontece? Tá? Uma PA é crescente quando a sua razão é um valor maior do que zero. Posso citar como exemplo a seguinte progressão, 2, 2, 5, 11, e assim, sucessivamente, que é justamente a PA que nós fizemos lá no enunciado. Nesse caso aqui, se nós observarmos, a razão é igual a 3. A razão sendo igual a 3 é um valor maior do que zero, sendo então maior do que zero, classificamos então essa PA como sendo crescente. Beleza? Uma PA também pode ser decrescente. Tá? Uma PA também pode ser decrescente. E quando é que isso ocorre? Bem, isso ocorre quando a razão é um número menor do que zero. Tá? Então, quando nós temos a razão como sendo um valor menor do que zero, então nós dizemos que a PA ela é decrescente. Deixa então eu colocar aqui um exemplo. Podemos ter como exemplo, deixa eu ver aqui, podemos ter 17, 13, 9, 5, 1 e assim sucessivamente. Se nós observarmos direitinho, para que eu possa obter a razão dessa PA, basta eu pegar um termo e subtrair o seu antecessor. Pegando um termo e subtraindo o seu antecessor, por exemplo, 1 menos 5, ou 5 menos 9, ou 9 menos 13, ou 13 menos 17, em todos os casos nós teremos a razão como sendo igual a menos 4. E menos 4 é um valor menor do que zero. Portanto, essa daqui é uma PA decrescente. Tá? O outro caso que nós temos é uma PA ser classificada como constante. E quando é que isso ocorre? Bem, isso ocorre quando a razão é igual a zero. Primeira coisa que a gente consegue verificar como sendo extremamente óbvio, certo? De uma PA ser crescente, decrescente ou constante. Ora, a evolução dos termos. Numa PA crescente, a gente observa que os valores estão aumentando. Numa PA decrescente, a gente consegue observar visivelmente que os valores estão diminuindo. E quando ela for constante, obviamente, nós vamos observar o quê? Que não há alteração. Por exemplo, se você tiver a seguinte PA, olha só, 5, 5, 5, 5, e assim sucessivamente, onde a gente consegue observar que não há variação e ainda sim, é uma progressão sim, aritmética, tá? Em que, nesse caso, a razão é igual a zero. Então, se a razão é igual a zero, classificamos essa progressão aritmética como sendo constante. Beleza? Jovenzinhos, alguém tem alguma dúvida até aí? Tá tudo beleza? Tudo tranquilo? Beleza, então, bora lá. Indo adiante, o que é que a gente fala agora sobre as progressões aritméticas? Bem, nós vamos falar agora sobre a fórmula do termo geral de uma PA, que vai nos orientar a resolver um monte de problema de progressão aritmética. Então, fórmula do termo geral de uma PA. Certo? Forma do termo geral de uma PA. Qual é a fórmula? Bora lá. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do termo geral de uma PA. Ok, então. Mas é simplesmente assim? A gente pega, coloca aí a fórmula do termo geral da PA e fica por isso mesmo? Bem, muita gente faz assim, né? Tá aí a fórmula, a gente agora vai trabalhar, vai utilizar e pronto, acabou-se. Não. Eu gosto de fazer algumas reflexões sobre essa fórmula. Primeira reflexão que eu vou fazer antes da gente seguir aos exemplos, no campo das observações é o seguinte. Deixa eu pegar aqui e puxar uma setinha aqui para o lado. Vem para cá para que a gente possa fazer algumas divadações. Que divadações são essas? Seria justamente a demonstração, acho que dá até para fazer aqui embaixo, porque eu acho que pode ser melhor. Deixa eu fazer melhor. Deixa eu fazer aqui embaixo como sendo uma demonstração. Tá? Acho melhor. A demonstração é realmente verificar como é que a fórmula é obtida, tá? Bora lá. Demonstração. Tem que estar de corruxo. Só. Demonstração da fórmula. Tá? Então, ó. demonstração da fórmula. Bora lá. A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar, então, uma sequência, tá? Que é uma PA. Vou pegar essa sequência aqui, ó. Dois, cinco, oito, onze, quatorze, e assim, sucessivamente. Tá? Tá aí a sequência. vamos fazer uma série de observações. Tá, gente? Bora lá, então, com bastante calma, pra que a gente possa fazer a demonstração da fórmula e, na verdade, obter algo que eu considero uma evolução dessa fórmula. Engraçado, eu falo assim, evolução dessa fórmula, mas é engraçado que essa tal de evolução da fórmula é uma coisa que hoje em dia a gente já não encontra mais, praticamente não encontra mais nos livros, mas é algo que eu lembro que, eu tenho esse livro guardado ali, tá ali no, guardadinho num cantinho especial, que é um livro muito antigo, do tempo que meu pai fez o ensino médio, e que a fórmula do termo geral da PA não era essa, não era essa, tá? Era uma outra fórmula, que é justamente essa que eu vou passar pra vocês. É um livro já todo, meu pai já falecido, tal, mas bem amarelado as páginas, mas bicho, tem muita coisa que eu vi lá que eu achei arretado demais, e essa é uma delas, tá? Bora lá então, presta bastante atenção. Primeira coisa aqui que a gente vai observar é que o A1, que é o primeiro termo da progressão, tá? Deixa eu colocar aqui, A1 é igual a 2. Isso é inquestionável. Não tem muito o que dizer, é o primeiro termo, da progressão. Beleza? Vamos adiante, porque a partir de agora é que a parada começa a acontecer. Certo? Deixa eu colocar aqui. Bora lá. Vou colocar até mais um pouquinho aqui embaixo, porque talvez eu precise de um pouco mais de espaço. Bora lá então. Já o A2 é o 5. Beleza. Como é que esse A2 foi obtido e por que que ele é igual a 5? O que nós sabemos aqui nessa progressão é que a sua razão é igual a 3. Sendo assim, o que é que acontece? O A2 nada mais é do que o 2 que a gente já tinha mais o 3. Esse 3 que é justamente o quê? A razão. Então, quer dizer que o A2 nada mais é do que o A1 mais a razão. Concordam comigo? Beleza? Ok, então. Vamos adiante. Indo adiante. Vamos falar agora sobre o A3. O A3 que vale 8. Beleza? E como é que foi obtido esse 8? Vamos lá. O A3 que é igual a 8. Nada mais é do que o 5 do que o 5 mais a razão que é a 3. É isso? Então, eu poderia dizer que o A3 nada mais é do que o A2 mais a razão. Só que tem um detalhe. Olha isso aqui. Mas o A2 não é a mesma coisa que o A1 mais a razão se eu substituir então aqui. O que é que eu obtenho? Bora lá. Obtenho A3 que é igual ao A2. Mas quem é o A2? É o A1 mais a razão. Mais a razão que está aqui na forma. Significa dizer então que o A3 nada mais é do que o A1 só o A3 nada mais é do que o A1 mais aí você tem aqui razão vou fazer melhor eu tenho aqui razão mais razão duas vezes a razão. Então razão mais razão duas vezes a razão. Beleza? E aí ó beleza. Parei por aqui. Tá? Bora pro A4 comentar sobre o A4. Olha só. Já o A4 nós podemos ver lá na nossa progressão que vale quanto? 11. Beleza? O A4 vale 11. Olha só. Ok. E como foi que eu cheguei a esse valor? O A4 nada mais é do que o 8. mais 3 que é a razão. Aí você pega o termo anterior acrescenta a razão e aí eu obtenho o próximo termo. Beleza. E o que eu quero dizer então que o A4 nada mais é do que o 8 que é o A3 mais a razão. Não é isso? Só que tem um detalhe. Quem é o A3? Olha aqui quem é o A3. O A3 nada mais é do que o A1 mais duas vezes a razão. Ok. Que tal então agora eu substituir ele aqui? E aí o que que aparece? Bora lá. Implica dizer que o A4 nada mais é do que o A3 o A3 que é quem? A1 mais duas vezes a razão mais a razão. Tá? Mais a razão. Ok, então. Quer dizer então que o A4 vai ser igual a o A1 mais aí aqui 2R mais R é igual a 3R e encontrei o A4. Tá? Bora fazer mais uma? O A5? Só mais uma para a gente poder concluir aqui o raciocínio. Tá? Tem um raciocínio maravilhoso. Então. Gente, o A5 a gente viu lá em cima vale 14. Mas como é que eu chego a esse 14? Bora lá. O A5 nada mais é do que o 14 perdão o 14 o 11 mais a razão que é 3. Né? implica dizer que o A5 vai ser quem? Pois bem. Quem é esse 11? O 11 é justamente o A4. E o que é o A4? Olha só. A4 mais a razão. Né? E quem é o A4? Bora ver então. O A4. Olha lá. nada mais é do que o A1 mais 3R. Então, ó. Beleza? Então, A4 nada mais é do que o A1 mais 3R. Então, que tal colocar no lugar do A4? E aí, a gente vai obter. A5 vai ser igual a A1 mais 3R. Olha só. A1 mais 3R mais R. Beleza? E aí, fazendo essa soma aqui, ó. Nós vamos chegar ao A5 que é igual ao A1 3R mais R 4R. Beleza? Gente, se vocês prestarem bastante atenção, não sei se vocês perceberam, mas olha isso aqui, ó. A correlação existente entre o 2 ali, que nada mais é do que indicando a função do termo, em relação ao primeiro termo e como resultado aqui no coeficiente da razão. Se nós observarmos direitinho, o que nós temos aí é 2 menos 1. Tá? Se você prestar atenção aqui, olha isso aqui, ó. A relação existente entre essas posições reflete no coeficiente da razão. 3 menos 1 igual a 2, né? Aqui do mesmo jeito, Olha isso aqui. 4 menos 1. Refletindo, então, no valor do coeficiente da razão. 4 menos 1 igual a 3, né? E aqui, ó. 5 com relação aí ao 1, interferindo no coeficiente da razão, que vai ser resultado de 5 menos 1 como sendo igual a 4. Por isso que, certo? Quando a gente recorre, então, à fórmula do termo geral da PA, nós encontramos a N, bora botar na lógica, né? Onde N está aqui, ó, é igual a 1 mais, ó, o que é que você faz? Você faz isso aqui, ó. N menos 1, tá? Só, aí você tem N menos 1 vezes a razão. Tá? N menos 1 vezes a razão. chegando, então, justamente, à fórmula do termo geral da progressão aritmética. Então, tá aqui, fórmula do termo geral da PA, tá? Mas, nada nos impede de ir além. Olha isso aqui agora, tá? Tá? Olha só, deixa eu colocar aqui a observação. Observação. Mas, vírgula, indo além, vírgula, também podemos pensar o seguinte. Podemos pensar dois pontos. Olha agora, aí vem justamente o que eu encontrei lá no livrinho amarelado, né? Que era o seguinte, ele tinha AN é igual AP, dá para poder usar uma letrinha bacana, né? É igual AP mais N menos P vezes a razão. Observa aqui que a gente está utilizando exatamente a mesma regra que foi utilizada anteriormente. Ó. N menos P. E aí, velho, quando a gente se depara com essa fórmula aqui, tu tem nas tuas mãos a fórmula mais completa sobre progressão aritmética. Por quê? Porque tu não fica restrito, amarrado aos grilhões do primeiro termo da sequência. Porque a fórmula do termo geral da PA, para você prestar atenção, você está sempre preso ao primeiro termo da sequência. Sempre, né? Sempre é citado na fórmula do termo geral da PA. Nessa fórmula aqui, não. Aqui a condição que você leva é a da transição entre qualquer termo, quaisquer dois termos, dentro da progressão, sem necessariamente passar pelo primeiro termo da progressão. o que é maravilhoso, tá? O que é maravilhoso fazendo com que a gente tenha um entendimento muito mais amplo, certo? Sobre o que vem a ser essa fórmula do termo geral da PA. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Querem perguntar alguma coisa até aí? Ou está tudo beleza? Tudo tranquilo? Bora para o primeiro exemplo. Tá? Beleza, então. Então, sem questionamentos, vamos para os exemplos. Vale lembrar, tá? Que... Deixa eu ver aqui, só para eu... Me orientar aqui, né? Isso aqui, né? Só para eu me orientar com relação à localização para eu deixar organizado, certo? Então, bora lá. Lembrando o quê? Vamos fazer aqui vários exemplos disso aqui, tá, gente? Vários exemplos, com várias abordagens que, obviamente, não vamos nos resumir apenas a aula de hoje. Na próxima aula, com certeza, nós voltaremos fazendo mais alguns exemplos, tá? Mas bora pela primeira. Primeiro exemplo aí que nós temos que falar o seguinte. Qual é o vigésimo termo da PA 2, 8, e assim, sucessivamente. Beleza? Bora lá, então. Primeiro exemplo, como sempre, muito simples. Depois a gente vai subindo o nível aí, tá? Então, bora lá. Nós teremos, então, o seguinte aí, ó. Nós temos, pela forma do termo geral da PA, que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Beleza? O que é que eu quero determinar? O vigésimo termo da progressão. Então, eu quero determinar o A20 que vai ser igual ao A1 mais 20 menos 1 vezes a razão. Para eu descobrir aqui a razão, basta fazer isso aqui, ó. 20, 8 menos 2 é isso, que é igual a 6, tá? Então, esse aqui é o valor da razão. Beleza? Então, ó. Igual a 6. Beleza? Bora lá, então. A20 vai ser igual a A1 que é 2 mais 20 menos 1 19 vezes a razão que é 6. A2 vai ser igual a 2 mais 19 vezes 6 vai dar 114 114 aí deixa eu ver aqui 120 menos 6 114 é isso? 114 114 114 Portanto, o A20 vai ser igual 2 mais 114 116 116 Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Ok, então. Deixa, então, só parar aqui o compartilhamento. Certo? Então, jovenzinhos, por hoje era isso que a gente ia ter aqui, tá? Até fui um pouco além porque eu nem contava em resolver esse exemplo até que a aula rolou tranquila, então. E aí a gente conseguiu resolver pelo menos um primeiro exemplo, tá? Na próxima aula o que é que nós vamos fazer? Um monte de exemplos e questões de progressão aritmética. Então, próxima aula só resolução de questões sobre progressão aritmética e vamos ver se eu consigo ainda falar sobre a soma dos N termos de uma PA finita. Beleza? Então, jovenzinhos, forte abraço a todos. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!